Regis, um som do verão Johnny Scandido na guitarra Hey, hey Joe Tua mulher tá te traindo No porro se divertindo E tu não dá com nada J.R. Hey Joe Por favor chama a polícia Pra fazer uma perícia J.R. em CD só de olho e de botuco Negra bandido Ela só dá o oh, oh, oh Ela só dá o oh, oh, oh Ela só dá o oh, oh, oh Problema pra ti Ela só dá o oh, oh, oh Ela só dá o oh, oh, oh Ela só dá o oh, oh, oh Problema pra ti Agarra, aperta, arrancha Hey Que balança é esse? Regis, um som do verão Hey Joe Tua mulher tá te traindo No porro se divertindo E tu não dá com nada Hey Joe Por favor chama a polícia Pra fazer uma perícia Em toda mulherada Ela só dá o oh, 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 oh Ela só dá o oh, oh, oh Ela só dá o oh, oh, oh Ela só dá o oh, oh, oh Problema pra mim Hey 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 Sua mulher tá te traindo No porro se divertindo No porro se divertindo Se liga E tu não dá com nada É Hey Joe Hey 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 Hey